E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, galera! E aí, ó... Cayaqueiros! Cayaqueiros! E aí, ó... E aí, ó... Obrigado. Tem muito pescador aqui. Isso aí galera. Vamos mostrando as belezas aqui. Se quiser subir aqui né. Olha esse lugar. Olha lá para baixo. Olha Eduardo. Ana falou que vinha fazer uma serva aí. Estão aí as belezinhas pedras. Olha lá. A turma dos caiaqueiros reunidos Ah, mas ninguém pegou, foi nada Cachoeirinha muito top aqui em cima Mas peixe que é bom, tá muito frio, a água tá fria Aí ó, aqui quando pega peixe, né não é Alessandro? Exatamente, solta a pesca e solta Aqui a gente pega peixe, a gente pega e solta, nós tá aqui Acho que é 12 caiaqueiros, até agora saiu que peguei E eu vou fazer a soltura dele aqui, ó, pra vocês verem Olha o bichão aí, ó, ó, bitero, ó, olha lá, ó, e ele me ferrou o dedo aqui Olha lá não que me ferrou o dedo, ó, olha o sangue saindo, olha lá Olha o sangue saindo, cai Olha lá, olha lá Seis centímetros Foi embora, me ferrou o dedo mesmo, penso que não tem dolorido Olha lá Tá muito bacão, mas é pouco Fuguará E eu tô conseguindo aguentar a dor no dedo aqui, só, olha aqui Aô, vou te falar a verdade, o tal do bico de pata é violento, viu E eu tô conseguindo aguentar a dor no dedo aqui, só, olha lá Sistema de comunicação já tá funcionando já, olha E aí E aí É gelado, né, também? Ó, que pra tudo sozinho também, hein? Gássimo bom, Vitor? Vai, vai lá que burra. Ó, bora! Vai ter gelado demais. Ó, mas esse trem tá chique. Chique com burra. E aí, galera? E aí! Beleza? Como é que está? Pode dar mal. Fala com nós. Aí, ó. Deixa o trem, não, não vai agarrar de pão. Ah, trem chique. Tô ocupado aqui, ó. Tá vendo? Uma costela de peixe. Nossa! Que que é isso, hein, senhor? Na beira do rio, uma tábua de frio dessa aqui. Vai daqui, não só sai topo. No, que que é isso. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, Torinho? E aí? Bom ou não? Se apresenta aí, ó. Peixe não dá pra pegar, não. Mas comer e beber, né, tá demais. Se apresenta aí, ó. Roliê. Roliê. Hilderê. 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 Cara aí, chega de perto. Hilderê. 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 Reginaldo do Botozão. É aí, ó. Maico. Maico. John. John Alessandro. John Trabal. Aê, ó. Faltou o bombado aqui, ó. Aê, ó. Maurício. Agora tem o Presta. E aí, ó. O Toninho. O Toninho. Obrigado, vocês também aceitavam o meu grupo, né, meu gente. Valeu. Aê, ó. A galera aí, ó. O Toninho, vamos fazer uma postagem do peixe, não? Tamo junto aí, Patrinhas. Aê, ó. Final do dia. Todo mundo cansado. Amarrando os caiacos pra ir embora. Peixe que é bom. Não teve. Aí não teve o frito. Foi só a resenha mesmo. Mas é isso aí. Valeu o passeio. Lugar muito bonito. A turma muito boa. Muito legal. E vocês não deixam de inscrever no meu canal lá, não, gente. Mete o dedo lá e... Se inscreva. Dá o like. Compartilha lá. Ajuda o canal lá. Um abraço. Fui. Fui.